Oi, pessoal! Aqui está a professora. Como você está? Você está pronto? E aí, pessoal? Espero que todos estejam bem e preparados para mais uma aula de inglês. Hoje, nós vamos começar a tarefa 3 do The Body Project. Hoje, pessoal, nós vamos iniciar a tarefa 3 do nosso projeto, o The Body Project, ou o projeto do corpo humano. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre nossos músculos, alguns músculos do corpo humano. Vamos falar também sobre sentimentos e emoções. E no final, algo bem interessante, vamos abordar um pouquinho o assunto acessibilidade. Acessibilidade para pessoas com deficiência motora. Bem bacana, né? Open your books. Abram seus livros, pages 74, 75, 76 e 77. Nós vamos fazer essa tarefa nas páginas 74, 75, 76 e 77. Ok? Então, vamos lá, pessoal! Na página 74, o tema... What muscles do you have? Que músculos nós temos? Exercise number one. Cut out and glue the flap book. Stick the names of the muscles. Draw arrows to label the picture. Bastante tarefa nesse exercício 1, ok? Primeiro passo, pessoal. Vocês precisam recortar o flap book. Esse é o flap book. Aquele exercício, como eu falei da outra vez, interativo. Que você manuseia, abre e fecha, ok? Vocês vão encontrar o flap book nas páginas 115 e 116. E aí devem recortá-lo, tá? Ele fala páginas 115 e 116 porque é uma imagem com frente e verso. Pega as duas páginas, tá? Mas ele está na página 115. É só recortar esse retângulo todo. E aí você vai colar da seguinte forma. Apenas o fundo, colhe apenas o fundo dessa parte onde representa o corpo aqui destacando os músculos, tá bom? Essa parte aqui da foto da menininha precisa ficar pra cima e solta. Estão vendo? Como se fosse um caderninho, tá? Cole apenas a parte aqui dos músculos, a parte do corpinho fica solta pra abrir e fechar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, pegar os adesivos com os nomes dos músculos. Aí vocês precisam ir até a página 141. São esses adesivos aqui, os cinco adesivos, tá? Vamos conhecer o exercício? Nesse exercício, pessoal, nós vamos identificar e escrever os nomes dos músculos no nosso corpo, tá bom? Então, você pegou, recortou e colou o flapbook. Pegou os adesivos e colou. A ordem de colagem dos adesivos você escolhe, tá bom? A teacher fez nessa ordem, mas aí fica a seu critério. Esse é o segundo passo. E o terceiro, como diz aqui, draw arrows to label the picture. Você precisa desenhar setas ou ligar o nome do músculo com a imagem representada nele nesse corpo, ok? Vamos conhecer os nomes pra gente ver onde eu devo ligar, tá bom? O primeiro aqui, músculo biceps, em português, bíceps, os músculos do braço, ok? O segundo aqui, péteros, ou os músculos peitorais, que ficam no peito. O terceiro, abdominals, ou os músculos do abdômen, que ficam na área da nossa barriga, ok? O quarto, glúteos, ou os músculos do glúteo, do nosso bumbum, ok, guys? E o último, calf muscles, ou os músculos da panturrilha, nós chamamos também de batata da perna, ok? São esses cinco músculos. E aí, vocês com uma régua e um lápis preto de lição, devem ligar os nomes desses músculos aonde eles ficam aqui nessa representação de corpo humano, tá? Lembrando, biceps são os músculos do braço, então, vocês devem ligar nessa região. Pecteos, os músculos do peitoral, vocês devem ligar, então, nessa região do peito. Abdominals, os músculos abdominais, então, vocês devem ligar nessa região aqui do centro da barriga. Glúteos, os músculos do glúteo, do bumbum, vocês devem ligar aqui de uma forma que mostre que fica na parte de trás, aqui, e o calf muscles, panturrilha ou batata da perna, vocês devem ligar nessa região aqui, ok, guys? Esse é o exercício. Colar o flap book, colar os adesivos e ligar os nomes, a imagem, pra que a gente identifique onde fica cada músculo. Let's continue. Vamos continuar. Exercise 2. Label each picture with one muscle that is being used. Então, rotule ou escreva, né? Cada imagem com um músculo que está sendo utilizado. Aqui nós vamos deduzir quais músculos estão sendo usados em cada foto. Nós temos três fotos. Vocês devem pensar e escrever o nome de um dos músculos que cada criança está utilizando em cada situação. Que músculo a criança precisa usar para escalar uma parede? Que músculo uma criança precisa usar para jogar futebol? E que músculo uma criança precisa usar para brincar de bambolê? Os nomes dos músculos vão estar aqui. É só você olhar e copiar qual músculo adequado para cada situação, ok? Vamos dar algumas dicas? Para escalar, essa criança precisa da ajuda de um músculo nas pernas. Qual que é? Nas pernas não, perdão. Nos braços. Precisa ter força nos braços, né? Qual que é esse músculo? Na segunda, agora sim, a criança precisa de um músculo que ajude a movimentar as pernas. Qual que é o músculo? E na terceira, a criança precisa de um músculo que ajude a movimentar o quadril ou a parte do bumbum. Qual que é esse músculo? Essa é a função de vocês, tá? Escrever o nome desses músculos adequadamente em cada foto. É só copiar daqui caso você não se lembre como escreva. Ok, guys? Next. Vamos para a próxima página. Página 75. O tema Como que você usa os seus músculos? Exercise number 1. Play the game. Um jogo aqui para vocês, ok? Vamos nesse jogo pensar na relação entre músculos e movimentos. Vamos às instruções. Complete the game board. Complete o tabuleiro do jogo. Through a dice, move the counter and do the actions. Jogue um dado, mova esse dado, o número que caiu nesse dado no tabuleiro e faça as ações. Como em todo jogo de tabuleiro, o primeiro a completar esse tabuleiro vence. O livro, pessoal, não fornece um dado. Então, vocês vão precisar aí encontrar na casa de vocês um dado ou algo que pareça um dado para que vocês possam fazer esse jogo, ok? É um jogo de tabuleiro, como vocês já devem conhecer. Esse é o caminho. Start, início. Finish, final. E como eu falei, em qualquer jogo de tabuleiro, você vai precisar de um parceiro, tá? Então, convide alguém aí na sua casa. O primeiro jogo dado, conta quantos números caíram no dado e pula as casinhas. O seu parceiro, mesma coisa. Joga um dado, pula os números nas casinhas e vocês precisam fazer as ações que caírem aí para vocês, ok? Vamos conhecer quais são essas ações? Está tudo em inglês. A teacher vai traduzir para vocês, ok? Então, relembrando, vocês precisam de um dado e um marcador. Alguma coisa que mostre quem é quem, tá? Pode ser uma bolinha, um pininho, o que vocês tiverem aí para diferenciar você e o seu parceiro dentro do tabuleiro, tá bom? Então, iniciando aqui em Start. Flex your biceps. Flexione os seus biceps. Essa é a ação que você precisa fazer. Segundo, do three sit-ups. Faça três abdominais. Say two muscles. Diga o nome de dois músculos. Free movement. Um movimento livre que vocês devem escolher aí na hora o que fazer com o seu corpo, ok? Jump three times. Pule três vezes. Move your glúteos. Move your glúteos. Movimente os seus glúteos, o seu bumbum. Hora de rebolar aí, ok, guys? Touch your calf muscles. Toque os seus músculos da panturrilha. Então, toque na sua batata da perna. Hop on your right leg. Pule com a sua perna direita, ok? Free movement. Movimento livre de novo. Touch your partner's quadriceps. Toque os quadris, né? Os músculos do quadril do seu parceiro. Go back two squares. Volte duas casas. Novamente, free movement. Movimento que você escolhe. Hop on your left leg. Pule com a sua perna esquerda, agora, ok? Do two sit-ups. Faça dois abdominais. Don't move for 10 seconds. Não se mexa durante 10 segundos. Mais um free movement. Movimento livre. Touch your partner's biceps. Toque os bíceps, os músculos do braço do seu parceiro. Go back two squares. Volte duas casas. E o último, stretch your calf muscles for 5 seconds. Alongue ou estique os músculos da sua panturrilha, da sua batata da perna, durante 5 segundos. E por fim, finish final. Quem chegar aqui primeiro, vence o jogo. Ok, guys? Bem divertido, né? É um jogo de tabuleiro, mas que vocês vão precisar se exercitar aí para completar o jogo. Podem brincar sempre que vocês quiserem, tá? Espero que gostem e se divirtam. Next page. Vamos virar a página. Page 76. Página 76. O tema dessa página. How do you feel? Como você se sente? Exercise number one. Imagine your feelings. Draw the faces and complete. Aqui, pessoal, pense. Como essas fotos aqui farão você se sentir? Nós vamos desenhar os nossos rostos, mostrando as emoções que nós poderíamos sentir em cada uma dessas situações. São quatro. Vamos conhecer as situações? Na primeira imagem, nós temos presentes. Então, imagine uma situação onde você está ganhando vários presentes. Na segunda, nós temos uma imagem de praia. Imagine que você está tirando férias e está numa praia. Na terceira, imagine que você brigou com sua melhor amiga ou amigo. E na quarta, imagine que você caiu de bicicleta. Interessante, né? Se imagine nessas situações e escreva qual o seu sentimento. Os sentimentos em English estão aqui, the yellow board, no quadro amarelo, tá bom? Nós temos aqui seis sentimentos diferentes e vocês devem encaixar um sentimento em cada situação. Ok? Então, primeiro aqui, angry, bravo, com raiva, excited, animado, happy, feliz, sad, triste, scared, assustado, and surprised, surpreso. Ok? Um sentimento em cada emoção. Se você achar que vai sentir duas coisas na situação, pode escrever os dois. É só escrever um, aí escreve a palavrinha and, que em português significa e, e o outro sentimento. Ok? Esse é o exercício. Você deve completar com seus sentimentos se imaginando nessas situações. E aí, depois que você escreveu em English o seu sentimento, você vai desenhar aqui no seu rosto, como o seu rosto ficaria com esse sentimento. Como o seu rosto ficaria se você estivesse com raiva ou bravo? Como o seu rosto ficaria se você estivesse animado? Se você estivesse feliz? Como o seu rosto ficaria se você estivesse triste? Se você estivesse assustado ou se você estivesse surpreso? Você precisa desenhar a emoção no seu rosto. O livro trouxe aqui as keywords, palavras-chafes, com expressões no rosto para vocês terem aí uma ideia. Happy, olha o rosto dessa criança com um sorrisão bem feliz. Angry, com raiva, zangado, olha o rostinho dessa menina. And surprised, surpreso, olha como está a afeição ou o rostinho desse garoto. Vocês devem fazer a mesma coisa nessas quatro situações, ok? Muito bom, let's continue, vamos continuar. Exercise number two. Can you guess how I feel? Play the game. Você consegue adivinhar como eu me sinto? Jogue. Nesse exercício, pessoal, vamos identificar as emoções no rosto do nosso parceiro. Escolha mais uma vez alguém aí na sua casa que esteja disponível para jogar esse jogo com você. Ele é basicamente um jogo de mímicas, ok? Vamos ver as instruções? Adaptando, né, o seu parceiro, adivinha a emoção. O primeiro a dizer o nome correto da emoção faz a próxima mímica. Então, um jogo de mímica. Você faz uma mímica de um sentimento ou de uma emoção. Então, faça bastante uso aí das caras e bocas no seu rosto para que seu parceiro possa adivinhar que emoção que é. Quando ele falar corretamente o nome desse sentimento ou emoção em inglês, aí é a vez dele de fazer uma mímica. E assim por diante, ok? Aqui nós temos um exemplo. My partner is surprised. Seu parceiro fez uma mímica parecendo estar surpreso. Então, você deve falar o nome desse sentimento aqui ou emoção. Surprised, ok? Só um exemplo. Brinquem aí também quantas vezes quiserem. Have fun. E para terminar, guys, última página. Page 77, página 77. Esse é o tema. How can we move easily? Como podemos nos mover facilmente? Aqui que nós vamos falar um pouquinho de acessibilidade, ok? Exercise number one. Look and stick. Observe e cole. Primeiro passo, vamos pegar os adesivos. Sempre que aparece essa palavra stick, temos adesivos, ok? Vocês devem pegar esses adesivos na página 144. Página 144. Nesse exercício, vamos pensar em acessibilidade para pessoas com deficiências motoras. Qual é a melhor forma para as pessoas com deficiência motora terem mais acessibilidade? O exercício trouxe três situações de crianças com deficiências motoras. Vamos ver quais são. Na primeira, uma menina de cadeira de rodas diante de uma escada enorme. Na segunda, um menino de cadeira de rodas diante da entrada de uma porta, só que para você passar por ela tem um degrau, ok? E na terceira, um menino de cadeira de rodas dentro de um ônibus, para descer ou para subir de um ônibus. Qual que deve ser a sua função nesse exercício? Você precisa colar qual adesivo representa um tipo de acessibilidade que se encaixaria melhor em cada situação. Os adesivos, vocês vão encontrar um elevador, uma rampa e também uma rampa que é acoplada a um ônibus. Vocês devem colar esses adesivos, encaixá-los na melhor cena. Qual acessibilidade seria melhor para cada criança, ok? É só colar nos espaços que estão aqui, como a teacher fez. E para terminar, to finish, exercise number two. Vamos falar um pouquinho agora sobre nossa realidade, né? Is your school accessible? Talk to your partners and fill in the chart. Sua escola é acessível? Converse com o seu parceiro, alguém aí na sua casa, e preencha a tabela. Vamos pensar agora, pessoal, na nossa situação e no nosso colégio, no Parque Sevilha, ok? Vamos refletir sobre acessibilidade em nosso colégio e discutir com alguém aí na casa de vocês como nós podemos melhorar, se for preciso, essa acessibilidade. Pense nos exemplos apresentados aqui e preencha essa tabela com o que a sua escola, a nossa escola já tem e o que a nossa escola precisa para ficar mais acessível a essas crianças com deficiência motora, ok? Vamos ver os exemplos aqui que o livro nos apresenta. Nossa escola é acessível? Olha aqui os exemplos. Sim, ela tem banheiros adaptados. Não, não é acessível, ela não tem portas largas. Ou outra opção. Sim, ela tem rampas nas escadas. Estão bem nesses exemplos? Banheiros adaptados, portas largas, rampa nas escadas. Você deve pensar no que o nosso colégio tem com relação à acessibilidade e o que ele precisa, ok? Na primeira coluna da tabela, o que a escola já tem, o que nós já temos na nossa escola. Coloque aqui quatro opções de coisas de acessibilidade que a escola tem. E na segunda parte da tabela, o que nós precisamos na nossa escola, o que está faltando no colégio para que a escola fique acessível a pessoas com deficiência. Escreva aqui quatro opções, se tiver quatro ou mais, ok? Você deve pensar aí na sua casa, discutir com alguém que puder te ajudar e preencher. Mais uma vez, o que a escola já tem em questão de acessibilidade, o que a escola não tem. Pode escrever em português, ok, guys? Escreva aí em português. Essa é a task 3. Essa é a tarefa 3, tá bom, pessoal? Como eu sempre digo, façam com todo empenho, carinho e dedicação possível, tá bom? Finalizando, envia, por favor, as pictures para a teacher. Envia as fotos para que a teacher possa ver como vocês fizeram. Os jogos, como eu falei da outra vez, não precisa mandar fotos, tá bom? Mas eu espero que vocês façam aí na casa de vocês, se divirtam. E aí a gente se vê, então, numa próxima videoaula ou numa aula síncrona. Ok, guys? Thank you. Muito obrigada pela atenção. E bye bye. Até a próxima.